Olá, você gosta de Arduino? Você quer desenvolver um negócio com Arduino? Fica nesse vídeo, eu vou esperar 5 segundos para ter certeza. Bom, se você está aqui ainda no vídeo, é porque você gosta de Arduino e você quer desenvolver um negócio com Arduino. E eu tenho um negócio, um oceano azul, que você pode desenvolver com Arduino. Sabe qual é este oceano? Sabe qual é este negócio? Se chama escola de robótica com Arduino. Você quer desenvolver uma escola de robótica? Você quer ter impacto social no bairro onde você está com escola de robótica usando Arduino? Se a resposta é sim, me segue, porque você vai dar aqui o primeiro passo, que é aprender robótica com Arduino. E se você quiser depois dar o segundo passo, eu vou te ajudar também, para você ensinar Arduino. E o terceiro passo, ter a sua escola de robótica. Enfim, são três passos. Grava aí, três passos. Primeiro, aprender Arduino para você. Depois, aprender a ensinar para crianças e adolescentes. E terceiro, desenvolver uma escola de robótica. São três passos. Aprender Arduino, ensinar Arduino e empreender com Arduino. Você ficou interessado? Então me segue aqui, que eu vou te ajudar a você a desenvolver um negócio com Arduino. Um... Um... Um...